A igreja é cerca da maçonaria, ele invista em eu cursar o trilhado no terceiro grau, os corpos maçons, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Cheiros por mais de 10 anos em interrupção, que é o serviço reservado da obra. Eu hoje eu preso, inclusive, a missão de evangélica doutora András do Livro, eu sou presidente também da Lívia, antes de formação das comunidades árabes do estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus, inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico, não negocio com o diabo e não negocio com o pastor, que é maçã. Mas o que eu posso fazer? Que tipo de contribuição posso dar a igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçãs? O que eu posso fazer? Se eu não me disseram, meu irmão, antes de 1995, eu já estava pastor há 10 anos, e durante 10 anos eu participei da igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação, e não era salvo, muito menos filho de Deus. Porque eu fui um agente de Satanás, vai aludir muita gente. A grande parte, hoje, da necessidade efetiva da igreja, é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz. Só que ele não contava quem lê é Deus. Jesus é verdadeiramente o homem, e Ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja o seu bispo Edir Marcelo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguilar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus, José Lércio Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com o Darcídio Silete, porque não aceitou os princípios maçônicos, porque no período que estive na maçonaria foi muito bem tratado, e até hoje só respeitado por alguns, e a prova é que até me convido ainda hoje. como o senhor Nemoel Kessler, Turbá, Isaías de Sousa Maciel, dono da igreja, instituída no Brasil, cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio de bíblia, e está com raciocínio é cautelizado, mas Satanás disse isso ao senhor Jesus, se prostado em adorar, isso que daria o rindo. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no senhor brasileiro. Adolfo Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a cara dona do amor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando, o discurso da Marina, e esses donos das rádios, estudos evangélicos em solo brasileiro, todos eles, que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, que assim seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçãs, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim, mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência e decisões? Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja do pastor Ávido, filho do Manuel Ferreira, e lugar onde que Zair de Sousa Marcial manda. E ele, inclusive, o Zair de Sousa Marcial, que era o meu grande mestre, mas eu não só o servia, como era sustentado por ele. O Zair de Sousa Marcial, todo o mesmo, ele repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente em 1995, agora nós estamos em 2001, né? Estava só e ferido no bom bocadão, para dar sua vida por mim. O Zair de Sousa Marcial, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. E agora? Como é que a igreja sai dessa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se você é maçom ou não? Se nas mesmas maçom, você tem que levar até a morte, se for perguntado quem vem. Como é que você sai dessa? Existe um maçom da igreja Cristo Vivo, presidente, né? O doutor Miguel Ângel, e doutor não, ele se procurava apóstolo, um homem que é muito amado pela obra maçom, ele prega que nós estamos na braça, nós somos amados, todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçom. todos os pastores evangélicos que têm igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, e que até depreciam a obra no banco, e todos vocês que se têm chamado de pastores não se mudam não, esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. O desejo do meu coração é o doutor Fausto Aléu, acho que se é, repense seus alunos, que o pastor José Santos, o pastor Sinagal Fares, o doutor Paulo Zé Abril, o doutor Neymar Cunha, vocês sabem por que eles estão batendo homenemias marinhas? Esse pastor aí que está fazendo homossexual, eles dizem que as marinhas eles querem encadar para uma sonarinha. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar as ruídas da igreja, e ele corre a volta do grego para fazer esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Se o pastor Fanino é maçom, porra, Fanino é agromestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista, cuidado que ele não é maçom, vai ser amassado, ele está em aliança, ele está em aliança com o bispo Edir Macedo, o bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi a lume, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom. Mas na Assembleia de Deus tem maçom, o presidente da conversão é maçom, os geoléticos deles erram na porta. Eu quero ver esses homens na minha cara e falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso. Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Se fizer uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. E o Macedo foi preso. E disse que a prisão dele era perseguição religiosa. E conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manoel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record. Eles enganam quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo, lembra o pessoal da Vinde, lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação à IURD? E ele chegava lá com o Jabes Alencar para me implorar para eu não fazer a declaração. Me contava 20 coisas a mais e piores. E dizia o seguinte, mas não faz não, porque eu ganho 40 mil dólares por mês da IURD. e se você falar eu vou ter que ir para o 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava com amor e ternura falou-lhe ao paraíso comigo irá.